Tudo bem? Vamos lá, pode passar. Aí o senhor vai andando em direção longa. Vai puxando, vai puxando e vai andando em direção longa. Só não pode sentar, tá? Aí o senhor vai ficar maravilhoso. Depois ele ficar colocado, e a gente já fez outra vez, o senhor pode sentar. Só pode sentar. E aí E aí E aí